Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada, mas não vou chorar Se você quiser partir, às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos um A gente só queria amar e amar E hoje tenho certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar O céu e o fim E o meu amor é imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abre, abra a janela e veja eu sou o sol Obrigada, gente!